3, vai, foi fechado 1, 2, 3 Foi tão grande seu amor por essa dama Que no pentagrama exprimiu a grande dor De um choramingo tão sentido E um pandeiro como o vidro balançou-se até chorar E foi juntando gente na varanda do sobrado Violões aposentados foram logo abraçados Um bandolim de pinho emprestado do vizinho Foi lembrado e convocado a fazer parte do chorinho Na choradeira, a varanda do sobrado Foi lembrando seu passado Agradecido ao cavaquinho Pelo choro do chorinho Ter nascido do carinho Da menina passeada E aquela boa gente Da varanda do sobrado Madrugada foi varando Jacob xingando Valdir azevedando Pela vida nesse mundo De chorinhos mil E um cavaquinho bem ligeiro e bem tocado Um dia desse apaixonado Pelo velho pexingado De uma doce flauta Foi tão grande seu amor por essa dama Que no pentagrama Exprimeu a grande dor De um choramingo tão sentido E um pandeiro como o vidro Balançou-se até chorar E foi juntando gente na varanda do sobrado Violões aposentados foram logo convocados Um bandolim de pinho emprestado do vizinho Foi lembrado e convocado a fazer parte do chorinho Na choradeira, a varanda do sobrado Foi lembrando seu passado Agradecido ao cavaquinho Pelo choro do chorinho Ter nascido do carinho Da menina prateada E aquela boa gente Da varanda do sobrado Madrugada foi varando Jacob xingando Valdir azevedando Pela vida nesse mundo De chorinhos mil Dabou Ae Ae Final é sufrido Quebrada Quebrada Você tem que sofrer por quê Lavou Mandar Mandar Mandei 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 Mandei